um sonzinho simples uma fonte aqui chaveada 5A uma tela para carregar essa bateria aqui mas quando dá o pico do grave ela baixa a bateria só para segurar o pico uma fonte aqui de meu rms 500 para trás do canal são dois canais e eles ainda estão de som aqui aqui atrás para as cornetas acho que é para o grave upgrade bobina dupla está ligado ali e os rádiozinhos aqui e aí e aí eles estão melhorando também e aí 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 Pô, pois eu tô pesadão, carigando vários vídeos É tudo que eu sempre quis, pra mim fica contente Quando eu tô tipo bombe e as mina bomba Pô, pois eu tô pesadão, carigando vários vídeos Pô, pois eu tô pesadão, carigando vários vídeos